Olá, vamos então para mais uma videoaula aqui das oficinas culturais da Fundac. Nesse ano de 2021, a gente ainda segue de forma virtual por conta da pandemia, de Covid, a questão do distanciamento social. Bom, nessa de hoje, eu quero falar com vocês sobre algo que é muito, muito importante para o trabalho do intérprete, e isso em qualquer um dos ambientes, das situações de atuação, tanto teatro quanto cinema, TV, inclusive no teatro e no cinema, há uma exploração muito grande recentemente desse tipo de técnica, que é fundamental para o trabalho do ator, como o próprio espetáculo, como sendo o próprio mote do espetáculo. Eu estou falando da improvisação, no caso do espetáculo ou do filme, tem muitos diretores que têm trabalhado com o que eles chamam de roteiro aberto, então eles têm um roteiro, têm uma ideia e colocam os atores para improvisar e vão captando aquelas imagens, aquelas cenas, aquela atuação, porque eles acreditam que é dessa forma o que sai da boca dos atores sai com mais frescor e com menos possibilidades de marca de algo decorado, algo pensado anteriormente. Então tem alguns diretores de cinema que têm trabalhado com isso. E existem alguns grupos de teatro que têm, inclusive, desenvolvido técnicas específicas de improvisação, né? A gente tem os Barbixas, por exemplo, que é um grupo que se firmou na coisa da improvisação do cômico, né? A palhaçaria se utiliza muito do improviso, né? Tem, inclusive, aquele espetáculo que foi um marco nessa questão, que é o Jogando no Quintal, que era um Klaus que improvisavam em cima de temas a partir de um jogo com a plateia. Então, essa técnica de improvisação é algo que foi bastante, tem sido bastante desenvolvido, olhado, estudado, pesquisado, mas a improvisação, né? Esse estado de improvisação é fundamental enquanto técnica a ser desenvolvida por quem pretende interpretar, né? Inclusive, textos prontos e fechados depois, porque é uma forma de se descobrir também, a partir do contato com o texto, do que traz o texto, algumas construções possíveis por meio da improvisação desse mesmo texto e depois voltando pra ele, enfim. Existem várias possibilidades, mas principalmente quando a gente começa a adentrar esse universo da interpretação, muitos dos exercícios, das atividades, a base será a improvisação, porque a improvisação ajuda a gente a estar atento, desperto, com o olhar, os ouvidos, a atenção aberta pro momento do aqui e agora, né? E quando a gente pensa especialmente em teatro, é a arte do aqui e agora. Então, é fundamental pro ator ter essa, desenvolver essa capacidade de estar presente, de fato, ouvindo, reagindo ao que está acontecendo. Então, isso é algo muito, muito importante realmente ao ator, especialmente o ator de teatro. E a improvisação nos exercícios ajuda muito a gente a descobrir coisas, as nossas potencialidades e como uma técnica ela é possível de ser trabalhada. Então, quanto mais a gente faz exercícios de improvisação, mais a gente vai ficando hábil em improvisar, né? De diversas formas. Então, eu queria ler pra vocês aqui o que fala sobre improvisação nesse livro que eu tenho tomado nessas aulas iniciais nossas aqui, como referência pra gente conversar sobre alguns temas relacionados à arte de interpretar, que é o Dicionário de Teatro, do Patrice Paves, ou Patrice Pavi, eu não sei exatamente como é a pronúncia, e ele diz o seguinte, falando de improvisação. Improvisação. Técnica do ator que interpreta algo imprevisto, não preparado antecipadamente e inventado no calor da ação. Há muitos graus na improvisação. A invenção de um texto a partir de um Canevas, conhecido e muito preciso, assim, na comédia del arte, o jogo dramático, a partir de um tema ou de uma senha, a invenção gestual e verbal total, sem modelo na expressão corporal, e a desconstrução verbal e a pesquisa de uma nova linguagem física. Todas as filosofias da criatividade enxertam-se de maneira contraditória nesse tema da improvisação. A voga dessa prática explica-se pela recusa do texto e pela imitação passiva, assim como pela crença num poder libertador do corpo e da criatividade espontânea. A influência dos exercícios de Grotowski, do Living Theatre, do trabalho sobre as personagens pelo Théâtre du Soleil e de outras práticas selvagens, isto é, não acadêmicas, da cena, contribuíram poderosamente para forjar, nos anos 60 e 70, um mito da improvisação como fórmula abriticésamo, da criação coletiva teatral, fórmula justamente denunciada por M. Bernard, 1976-1977, como ressurgência da teoria expressionista do corpo e da arte. Bom, aqui ele fala desse poder da improvisação que acabou influenciando e trazendo à tona a questão do uso dessas técnicas de improvisação também como um recurso de libertação do texto, como um processo de investigação do tema tratado pela peça para além do texto e por meio do que o ator descobre a partir da utilização do seu corpo naquela ação, naquela situação, né? Então trazendo aí para uma potencialização da atuação por meio da descoberta própria do ator em situação de improvisação do seu corpo, da sua criatividade, enfim, das suas potências. E aí ele cita aqui, quando ele fala do Kana... Como é que ele fala? Que canevas, que também é conhecido como canovatio, que são os roteiros da comédia del arte. Ele cita como um canevas conhecido e muito preciso, que seriam os textos, os canovatios da comédia del arte. Porque na comédia del arte, naquela época, lá na Itália, esse gênero teatral, os atores se especializavam em um determinado personagem. Então o ator fazia sempre um capitano. Ele tinha o seu capitano desenvolvido, que usava as máscaras do teatro, da comédia del arte. E aí esse ator se especializava num capitano, que tinha o seu jeito de ser, a personagem. O outro fazia o doutor e o outro o arlequino, o outro a enamorada. E aí os canovatios eram roteiros em que apresentava-se uma situação com essas personagens e os atores, cada um vestido da sua personagem, já com ela desenvolvida, atuava nessa situação de improvisação a partir desse roteiro. Então existia uma ação pré-definida, que era os canovatios, para os atores que faziam determinados personagens, X, Y, Z, desenvolverem aquela ação. E era isso que o público assistia, era essa improvisação a partir dos personagens já criados e desse canovatio que traziam as situações. Certo. E no caso de quem está aprendendo, quem está adentrando esse universo, e mesmo para quem já está nele, os treinamentos de atores, a gente sempre retoma o improviso, a improvisação como uma forma também da gente exercitar a nossa criatividade, de estender os nossos limites, sair um pouco de alguns vícios interpretativos, a improvisação também ajuda muito nisso. Então no caso das nossas oficinas, principalmente esses primeiros momentos, e durante toda a oficina, a gente vai fazer vários exercícios com base na improvisação, porque é algo que primeiro é muito prazeroso, segundo é um jogo fundamental para o ator fazer, e que permite todas essas descobertas. Bom, já falei bastante, você já tem bastante coisa para pensar sobre, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até mais! Tchau! Obrigado.